mas o filho do meu filho 24 horas por dia é o tempo que eu dou e o meu filho não me deu então assim, estou eu tenho muitas terapias e eu não tenho mais idade então assim, é estressante mas é muito importante a gente tem esse cuidado de consciência quando a gente deixa de levar a criança no médico a gente está negativamente se a gente não aceita que o nosso filho tem uma diferença tem uma desistência ou seja, eu acho que essa criança vai ser no ambiente escolar porque criança neurotípica neurotípica é aquela criança que não tem deficiência nenhuma e criança que tem deficiência é uma criança típica ou mãe típica ou mãe autista e a pessoa neurotípica ela já se contribui na escola né que é uma criança que às vezes é um típico é uma típica ou porque é gordinha ou porque é mais alta ou porque é baixinha agora você imagina uma criança autista que não tem diagnóstico é uma criança que tem dificuldade com a aula é uma criança por exemplo o meu filho tem seis anos aparentemente ela tem que estar com a presa e hoje em dia o filho está aprendendo a falar ele está saindo de não verbal para verbal assim eu estou muito feliz porque apesar de você se fazendo com o meu filho eu vejo que eu estou aprendendo para ele está fazendo efeito da situação do meu filho né constativo é estressante a gente deve gritar para que ela você não bebe mas a gente não consegue porque a gente está uma forma de trabalho muito grande ainda mais que a gente quer no sol eu não trabalho fora porque eu não tenho que eu não tenho um rede de apoio que eu não tenho que deixar no fim eu não tenho que falar então eu trabalho em casa com redes sociais que é uma coisa que eu não consegui é não conseguir ganhar ainda né porque não dá para ficar dependendo de uma situação é o meu filho ele recebe um nome na teoria todo todo a gente tem que ver com as pessoas o BBC que é um benefício que o governo dá para as pessoas com deficiência que é um salário mínimo então assim para ajudar né para ajudar a gente só com o cedo não é para ajudar a gente para ajudar com as terapias de quando é não é para ajudar a gente essa família que dá a atenção com deficiência então assim na primeira pessoa tem direito mas na prática funciona bem diferente porque para a pessoa ter direito do governo não tem precedência e benefício mas para o governo vai ter o que é isso a gente é muito difícil para a gente conseguir dar conta em uma casa de crença autista tem um momento vestimento que a pessoa não sabe muito então assim às vezes a pessoa vai trabalhar fora a pessoa só no salário mínimo mas dependendo da quantidade de pessoas que moram dentro de casa a gente pode passar um trato então assim é as pessoas que têm as chances de na teoria a gente ter direito né porque a média de vida não tem pessoas que não não tem essa casa agora se o seu processo tem essa pessoa se for ruim se é o meu é muito difícil de enriquecer porque é só eu de então o governo é o seu que tem a pessoa que tem a água que tem a água luz a gente alimentação meditação então assim é bem difícil a gente conseguir os nossos filhos da pessoa com deficiência do Brasil mas a gente consegue então assim a gente escuta muito assim prazer de capacitismo né as pessoas falam assim você não tem você não tem cara de autista o seu filho não tem cara de autista enfim o autismo é um imensível né porque a gente olha assim de cara e a gente não tem não consegue saber quando você tem sensibilidade então assim é cara porque quando a gente sai a roupa que o nosso filho se joga no chão permitido as pessoas não voaram pra gente como se fosse uma abençoação como dar educação a criança de casa né porque é impressão visível para a criança mas a gente tem que a gente tem que a gente tem que ver frases como ah agora eu vou partir o que virou móvel a gente o autismo tem que existir o autismo tem que existir o que acontece é que quando chegamos atrás aí muito as pessoas que fizeram o autismo eram tratadas como pessoas retardadas como pessoas psicopatas elas eram jogadas e elas eram torturadas essa é a verdade atual é assustador mas hoje não existe não existe um estudo não existe uma divulgação a gente precisa melhorar o título na questão de divulgar conscientizar as pessoas mas a gente realmente o autismo não não sei se vocês já não tem um aspecto como você sabe antigamente o nível 1 o grau 1 nível 1 era considerado assim o ágeo ele foi um médico e esse médico ele fazia experiências com crianças com crianças autistas então assim ele fazia experiências para saber como o cérebro dessas crianças só que era doutora aí não 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 aconteceu o que passaram os anos ou outros autistas eram conhecimentos como Cáscara depois que as pessoas começaram a pesquisar um vídeo que a sua se conseguir a gente ele fazia essas estruturas essas estruturas então o movimento da casa autista né os autistas eles fizeram uma movimentação assim então assim o nível 2 ele só as crianças não falam absolutamente nada ou o filho está aprendendo a palavra não dá para estabelecer o seu filho se você tentar o seu filho não responde qual sua idade não responde mas o seu filho está aprendendo a palavra dentro precisa precisa sem evitar o funcionamento com o homem de inteiro então se tem questão do artista quando ele toma medicação e essa alimentação de quantos pessoas ela é não só a questão da questão da possibilidade alimentar então a criança não pode comer com a criança não 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 tem uma atividade alimentar muito muito grave bem sem eu posso dizer que ele não tem eu nunca teve ele nunca teve condição não tem atividade alimentar e é Então, eu vou falar, assim como eu não sou, 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 eu não sou. Obrigada. 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 Não, é autista, sim, a gente tem que estar com amor, com respeito, com carinho, com a atenção, mas a gente precisa chamar a atenção. A gente precisa falar, não, está errado, se tiver que deixar de casa, eu, pode deixar, mas é que você não vai ficar, dependendo da que a gente vai voltar. Então, assim, o primeiro desde aion que a minha cabeçaha é a criança, as coisas da idade dela, mas sabendo das dificuldades que eu tenho por ser autista. A gente responde de identificação Esse aqui é um discurso de identificação O porquê esse discurso é muito importante Para a pessoa autista Quando a pessoa autista tem a capacitação Criança, adolescente e adulto, tá? Gente, esse discurso aqui Faz muita diferença na vida da pessoa autista Uma diferença muito grande Se você não tem a capacitação autista E você não se identifica dela Como uma carteirinha Como vocês vão me dar Não seja, não seja, não seja, não seja A gente tem tratamento Dessa criança como você vai se ver Se a criança se desregular A gritar Os olhados vão ser diferentes para a gente Então, vocês fez um instrumento E o que eles estão nesse documento aqui É uma carteirinha Que eu disse que vai ser a carteirinha Que é chamada Cipéia Que é a carteirinha de identificação da pessoa autista Aqui em São Monsalvo A prefeitura usa um aplicativo chamado Collab Nesse aplicativo Collab Vocês conseguem fazer a carteirinha gratuita Da pessoa autista E da pessoa autista E da pessoa autista E da pessoa autista E da pessoa autista Eu também te gratuito Vocês baixam aí na sua história O aplicativo Collab E aí vocês servem O espaço ali Para poder ser visitado E a gente esperar um prazo Para essa cadeia ficar pronta O documento da pessoa autista O documento de mensagem É totalmente diferente As pessoas cheiam Que vem de mensagem Olha Isso é esse que é o nome da minha Que é o portão da cabeça É o síndrome universal Do antigo Esse de um portão de gelasol Esse portão de gelasol Esse portão de gelasol identificar a pessoa dentro do pé, então, quando a pessoa é autista, existe o que é o condom de girassol que é praticante para a pessoa que tem uma deficiência invisível. A deficiência é muito comum, a deficiência é muito comum, a deficiência é muito comum, para a deficiência auditiva, para a maneira que as pessoas podem usar o condom de girassol, pessoas com ágimas, fibromialgia, pessoas com câncer, deficiência auditiva, as pessoas podem usar esse condom, porque isso não é que é para garantir a prioridade dos lugares que vocês terem atendidos. Então, assim, tem muito pouco, eu falei dos níveis de supostos, mas não sei se não, não sei se não, tem muito que se falar, uma briga, uma rixa na internet de que os autistas de nível 1 não devem ter prioridade, em algumas coisas. O Patrick do Beto, o Patrick do Beto Carreiro, o Alessandra Carreiro, é um deles, eles tiraram a gratuidade ao passaporte do patro para os autistas de nível 1. Então, se a autista, se a criança, se a pessoa autista de nível 1 chega a um do parque, a apresentação do lado, ela não vai ter mais gratuidade, ela vai ter que comprar o ingresso normal para as outras pessoas. E para você conseguir o ingresso, você vai ter que apresentar o laudo e esperar a atualidade avaliar se a pessoa vai ter direito ou não. Ou seja, é como se o laudo, o laudo, ele não se achasse que estava errado. Cara, tipo assim, todos os que estão se encargar na área de casa normalmente pegar o laudo de autista. É como se fosse isso. Para mim, isso é visto só como capacitismo, porque na lei, independente se é nível 1, 2 ou 3, é uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que a gratuidade pode ser para todos, pessoas autistas. Então, assim, não tem como se distribuir. Eu acho que isso já é uma rivalidade desnecessária. O autista já é visto perante a sociedade como uma coisa, como uma aberração, como uma coisa ruim. As pessoas não respeitam. Não tem muita gente que respeita, muita gente que não respeita. Então, sim, ainda se considerando a sensibilidade desnecessária. Então, muita gente acha que o autista tem direito a sua atendoridade do Google. Gente, hoje, na região, a pessoa não conhece, ela... para muito tempo mesmo, ela se refere para o doutorismo, e o doutorismo, o doutorismo, o doutorismo, o doutorismo, o doutorismo, o doutorismo, é muito difícil. O meu filho não tinha o meu filho, ele já tem. Então, quando eu compro, eu tiro a ideia de que ele da roupa dele, porque é incomoda, ele fica tirando. Então, eu já não quero se perder uma crise. Então, assim, se eu tiver um tipo de energia aqui no país que a gente vive, também não está de grande, sabe? Mas a gente ainda precisa não é muito. Tanto em incentivação, tanto nas críticas que a gente tem que estar em todas as famílias, a questão da avaliação do INSS para o direito das pessoas, tem pessoas que não expressam esse tipo de através da alegria que a criança não tem esse tempo que a gente está apresentando que a criança tem que ser isso. Então, assim, eles estão com a questão que a criança não precisa ter muito respeito. E voltando na lista da questão em função de diagnóstico, não vamos condenar a criança a ter um diagnóstico, a receber um tratamento apertado para ela, para ela poder ter uma qualidade mais seguida. Porque o artista tem muitas dificuldades a questão do aprendizado. Se a criança não tiver um tratamento, uma terapia, uma psicomédia, uma psicomédia, a criança não vai conseguir se derrubar para a escola e a criança vai estar no centro da escola. Porque a professora não vai conseguir ter esse tipo, não vai ser bem entendido. Então, aí entra a questão do diagnóstico, entra a questão do lado, e entra a questão do direito do artista na escola que é um professor de apoio. Esse professor de apoio vai ter a ponta e a atenção dica para os colegas, vai fazer a adaptação das atividades para quem precisa se perder dentro da escola dele. E hoje, aqui em São Gonçalves tem uma dificuldade de 8 anos, uma carência muito grande desses professores. Tem salário que nós costumamos ver que tem 25 anos, uma professora regente e quando tem professora de apoio, tem esse professor de apoio, por exemplo, três crianças apontam essa aula. Isso não pode acontecer, porque é um direito do artista quando tem um salário, tá gente? Por isso que é importante o diagnóstico, você levar no neuro, no psiquiatra, no neuropediátrico, falar tudo que vocês veem que a criança faz, o que é diferente, para esse diagnóstico que tem, de forma feito químico, né? E aí, com esse salário, a criança tem direito a uma professora exclusiva para ele, dependendo, claro, do nível de suporte. Não é que o nível 1 de suporte não precise de professor de apoio, mas que o nível 1 de suporte consegue ler, que ele consegue escrever, que ele consegue falar. E o filho é nível 2, ele não sabe, ele está atendendo porém, não tem sucesso de suporte. Ele ainda não sabe se como é de forma efetiva, de forma eficaz. Então, nível 2 e nível 3, devem ser um preenso valor, né? Cada criança tem um professor de apoio exclusivo da função de aula, porque a professora não consegue lidar com a criança autista, até porque nós sabemos que os professores da rede pública nem todos têm especialização em educação especial. Então, primeiramente, esse professor de apoio, ele tem que ter especialização em educação especial para poder ele fazer a ponte entre a criança e as atividades para poder as crianças atender, Não é porque é o tipo que vai ficar na escola sentado fazendo ali só a preenchão paga. As crianças precisam de viver. Então, assim, perceber qualquer coisa, qualquer sinal diferente, conversa com a mãe, conversa com o pai, não chega a conversar, se o filho é um tipo, percebe que seu filho tem duas coisas internadas, se ele tem um encontro no autismo, tem alguns sinais que é importante que a gente não se sentar. não se sentar o diagnóstico da criança, nem todos aceitam. Então, assim, cada pessoa tem um tempo de luto, né? Eu sou o tempo que eu tive o meu e depois que eu estou sofrendo, agora é hora de conversar diferente com o filho. Ela é de fazer com que meu filho se desculpa. Então, assim, eu luto o trabalho. Quando eu falo trabalho, é assim, eu pulo atrás para que meu filho se tome um adulto mais funcional no momento possível. Funcional, eu quero dizer, ele consiga se vestir sozinho. Meu filho não consegue se vestir sozinho. Meu filho é super inteligente, ele tem um hiperfop em tecnologia. Celular, desenho, tem hiperfop em letras e números, tem hiperfop em YouTube, ele mexe no futuro com ninguém. Apesar de ele não saberem escrever, assim, ele consegue achar vírus do que eu senti. Então, o bloguei não serve para fazer ele, mas ele consegue achar horas de caráxia do que eu senti. E eu não escrevi isso para ele. É que ele é uma coisa dele. Agora, mais coisas básicas que eu vou ser, ele não sabe fazer. Ele não sabe se vestir sozinho, ele não sabe fazer sozinho, ele não sabe esperar. Então, assim, o autismo, ele tem isso. a criança vai ter habilidades para coisas complexas, mas para as habilidades básicas da vida, a criança vai ter uma atividade, tanto nível 1, quanto nível 1, quanto nível 1. Entendeu? Então, assim, o diagnóstico serve para isso, para que a gente possa levar essa situação para fazer o tratamento das terapias para que ela consiga esse desentendimento. vai ser muito complicado, gente, não vamos também ser importante, não vamos nos entenderem. Pode ser que a autista consiga acompanhar a turma? Pode, se for um nível 1 que tenha mais facilidade para as questões de aprendizagem e de coisa. Mas, eu digo, autista que tem uma deficiência intelectual, tem baixo comprometimento peritivo, então, assim, a gente tem que ser realmente autista e ele precisa de ajuda, ele precisa de terapias, ele precisa de estímulos e, assim, levar para terapia e o que aprende da terapia é que não é só terapia e escola, entendeu? Porque isso faz muita diferença na vida da criança, porque ela vai conseguir desenvolver, por isso que eu falei, cuidado com o que a gente continua com o que eles esquecem, porque eles entendem tudo, eles entendem tudo o que a gente fala, apesar que eles não possam reproduzir ainda, mas eles se escutam e dependendo, assim, do alvoi da cabeça, a probleminha, tipo a Fernanda do Big Brother, que ela é mãe de autista, uma mãe de autista falar para as pessoas que as pessoas têm do alvoi na cabeça, tem probleminha, uma mãe de autista cometer capacitiva é complicado, porque ela está na área de autista e os autistas e a gente não pode falar essas coisas, sabe? Então, assim, os autistas não são da cabeça, não tem problema de cabeça, o certo é que a gente é diferente, os autistas têm uma forma diferente, mas isso não quer dizer que a gente precisa só quer dizer que a gente precisa trabalhar mais as questões que essas crianças não conseguem. Então, assim, procurar um médico falar sobre o que a criança tem, sobre o que a criança tem, receber um alvo, é um direito de vocês receber um alvo. Ah, não, por que alguns médicos não vão receber um alvo? É uma pergunta que eu escuto muito dos grupos que eu participo e o que acontece? tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto